É meu parceiro, é meu parcinha, é meu querido Jones, eu sei que você deve estar se perguntando sobre muita coisa E bom, hoje o Joãozinho aqui tá pra falar pra vocês, só vou dar uma ajeitadinha aqui ó, pra eu ficar um pouquinho mais bonitinho Pra eu ficar um pouquinho mais lindinho E mano, é o seguinte, tô aqui pra mais um vídeo de Blocos Fruit e mais um vídeo aqui Cara, quanto tempo que a gente não tá trazendo Blocos Fruit aqui pro canal, né? Tipo assim, que eu digo quanto tempo, quantas vezes a gente não traz Blocos Fruit, né? Quanto tipo, mano, bagulho muito doido, bagulho muito louco, bagulho coisa linda, maravilhosa E mano, eu basicamente, eu comecei o canal com All Star, depois eu fui pra Blocos Fruit, né? E mano, foi uma das melhores decisões da minha vida, porque cara, eu amo esse jogo, eu acho ele sensacional Só que mano, eu tô um pouco triste com ele, tipo assim, não por causa dos players E sim por causa de, mano, uma coisa que tem que ser dita Que no caso é, mano, os caras não atualizam o jogo, velho Tipo, os caras tão num lero lero pra poder lançar nova update e não fazem nada, tá ligado? E a gente fica igual o Tanso tentando esperar o negócio rolar, o negócio atualizar e não atualiza E velho, já faz quanto tempo que o jogo atualizou, mano? Tipo assim, faz anos daqui a pouco, velho Meu Deus, eu nem sei quando que foi a última atualização do gamezinho, velho Mas tá todo mundo esperando E eu também entendo demorar um pouco, porque é uma atualização grande, tá ligado? Eles vão acrescentar um novo mundo Talvez eles tão enrolando pra acrescentar muita coisa Porque, mano, se eles não acrescentar o tanto de coisa que eu tô imaginando Eu vou ficar muito pistola, velho Porque, tipo, eu acho que não é só eu, mas todo mundo tá esperando, tipo, com força, né? O Blocks Fruit atualizar Tem muita gente que eu acho que parou de jogar e tal Mano, pra vocês terem ideia, eu tava com medo De não conseguir fazer tudo que eu queria fazer E bem, mano, é o seguinte Eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu vou explicar o negócio Não pule o vídeo, porque isso é muito importante Mas, tipo assim, eu não tô mais com vontade de jogar Blocks Fruit Só que nessa conta Por isso que eu estou dizendo Por isso que o título é Fim do Blocks Fruit Não é porque... É o fim Pra essa conta, por enquanto Por quê? Porque, mano, eu basicamente... Eu já fiz tudo Ah, tem alguns itens pra pegar Aqui, não sei o quê Tem alguns haki Algumas coisas Tem uns fragmentos e tal Mas, mano, isso não é uma coisa legal Pra se trazer, tipo assim Fazer um conteúdo, tá ligado? Eu acho que a única coisa que eu ainda consigo fazer nessa conta É a Triple True Mas, mano, como eu não tô com vontade de jogar Tá sendo algo bem difícil pra mim Porque, mano, pegar a Triple True é bem difícil Vocês estão ligados? Tipo, eu preciso dos 2 milhões Que eu já tenho ali, tá? Tá comigo 2 milhões Mas eu também preciso ficar 2 horas... Mais de 2 horas, né? Depende do estado que tiver lá o vendedor E, mano, o pessoal que joga aqui no servidor Porque esse aqui é o meu servidor Também foi, tipo Ah, legal Tá tudo certo E lá, lá, lá E, mano, por isso que eu tive Eu tomei uma decisão Eu vou focar mais na minha outra série Que é a série Hardcore Onde eu estou tentando pegar level 1000 Level máximo Apenas com frutas que não sejam logia E tem mais algumas coisas lá Que, mano O negócio vai ser bem Hardscores E, velho, eu tô... Eu vou me dar mais atenção Porque tá bem difícil Eu vou ser bem honesto com vocês Tá impossível Tá muito difícil, mano Tá muito difícil Cara, eu não achei que seria tão difícil Eu, tipo, achei que seria Hardcore Mas não tão Hardcore igual tá sendo Mas, velho Eu... Como eu disse pra vocês Eu não tô mais... Tipo assim Eu não tenho mais tanto ânimo Em ficar fazendo as coisas por aqui Eu sei que tem coisas que eu tenho que fazer Que nem eu falei pra vocês Mas são coisas que eu faço em off, tá ligado? Quando me der na telha eu vou lá e faço e tal Quando eu souber que talvez eu vou atualizar Eu corro atrás e faço Tipo, eu queria pegar alguns fragmentos Pra já ter fragmento, né? Eu não sei se pro Novo Mundo Vai mudar alguma coisa Se a gente vai perder esses fragmentos Porque pra quem não sabe No Primeiro Mundo No Primeiro Mar No Primeiro Mar Não tem fragmento No Segundo Mar Tem Agora no Terceiro Eu não sei se eles vão aproveitar O fragmento do Primeiro Mar Porque no Primeiro Mar, mano Não tinha, não tinha, tá ligado? Eles acrescentaram isso mais, tipo Por agora, tá ligado? Então eu tenho até 608 Não tenho bastante Mas, tipo, pegar é o de menos Cada Ride a gente pega milão E dá-lhe com força Então, mano Muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Eu vou ter que correr atrás Tipo, tem item simples, tá ligado? Que tipo, custa 100 mil 150 mil Que eu tenho pra pegar Que a minha intenção É pegar Mas não por agora É que fica aquele negócio Também vira um Um bololô lá Mas é por questão de coleção Mesmo Falar que zerou 100% Do game Mrizinho Do game Mrizinho Então, né, meu querido Né, meu pai Né, meu pai Né, meu conselho Eu quero ver se eu faço com fruta Das espadas mais fortes Eu só não tenho a triplitú Mas eu tenho a Ioro Que é tipo, a espada mais forte do jogo Então, tipo assim Tô nem aí Só falta pegar a minha estria máxima Como eu disse, eu não achei que seria tão difícil E tá sendo difícil E tá sendo difícil pra mexiga Meu Deus do céu, mano Que trem difícil, parça Que trem complicado, mano O negócio é complicado, Zé O negócio é complicado, moço É difícil Mas, né O negócio da vida é assim, meu querido O negócio da vida é assim Não tem muito o que fazer, assim Então É Eu acho que chegou a um fim mesmo Como eu disse pra vocês É tipo assim, mano Não é pra ficar triste, né É É só dessa conta Os vídeos do Blocks Flits vão continuar normal É mais mesmo porque, tipo assim É Eu Não vou postar dessa série Chegando ao level máximo Que foi o que eu fiz Foi tipo assim Minha evolução no Blocks Flits Essa é a minha conta principal Tá tudo aqui, mano Vocês tão ligados Vocês tão ligados É Quem viveu Quem viveu sabe, né, mano É aquele negócio Quem viveu tá aí, né, mano Quem viveu É Lembra de quando o João começou Que não sabia nada Hoje em dia, mano Eu assisto One Piece Não tô assistindo da forma que eu gostaria, né Mas, mano Eu consigo assistir, tipo De vez em quando Não é todo momento Toda hora Tudo segundo Toda coisa Mas eu tô assistindo aí One Piece E... Nossa senhora Tome Vem, meu chegado Nossa, mano Eu tô... Eu gosto muito da... Da Ioro, velho Ela ataca muito rápido E dá bastante dano, mano Isso é muito bom Eu queria ver se apareceu uns boss aqui Pra mim derrotar Nessa buida é Aga Mas não aparece Eu quero fazer mais esses desafios Pra poder testar, né Qual é a minha questão de habilidade Qual que é a minha questão de... De várias coisas, mano De várias coisas Eu quero... Eu quero ainda testar o... Pra ver como é que eu tô Pra ver como é que eu me saio Pra tudo isso Tudo isso eu ainda quero testar Quero fazer bonitinho aqui Feijão com arroz 3, 4 feijão no prato E... Ainda... Ainda... Mano Eu ainda... Eu tenho maestria máxima Em algumas coisas Eu vou pegar maestria máxima Em outras É... Eu vi que muita gente falou pra mim Quando eu ia caçar bounty, né, mano Mas, cara Pegar bounty é algo meio complicado, né Tipo assim Você não consegue grandes quantidades Então, tipo assim Às vezes eu ficar caçando bounty Vai ser um negócio tipo... Eu não sei se vocês querem vídeo disso Tipo, pra falar a real Eu... Eu tinha que me preparar melhor também Eu não acho que eu me daria bem Como espadachim É... Eu acho que eu teria que ser um usuário de fruta, né Então... Eu... Precisaria mudar de novo Toda a minha pontuação Voltar pra fruta Pegar uma fruta legal Pra daí sim Conseguir fazer alguma coisa Mano Eu tô escutando o barulho do rapaz Se ele chegar aqui Eu vou... Eu vou rebentar no cascudão, mano Ó Só tome, né Maluco Você não vem no meu smoke não, mano Ah, cabra safado Vem aqui ver se tem smoke Olha que cara, mano Aí rouba meu smoke Nossa, eu quebro a cabeça dele, mano Bicho safadinho Vem aqui só pra ver se tem smoke Mas é aquele negócio, mano Quando você... Quando tipo assim Quando o servidor tem ninguém Ele meio que desliga, né Então ele desespauna todos os bosses Demora um tempo pra poder spawnar de novo E como eu fui o primeiro a entrar, né E, velho Tem outras coisas também Tem novidade que vai acontecer aqui no Roblox, né, mano Logo, logo Quando eu conseguir essa novidade Eu vou mostrar pra vocês Ai, coisa linda demais, mano Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Então, mano Era mais isso que eu queria falar pra vocês E dizer, né, mano Que acabou Os dois vídeos vão continuar aí no canal tranquilamente A nossa série Acho que hoje vai ter um joguinho especial aí Amanhã a gente já volta com o hard Porque, mano, tá hard mesmo Eu preciso fazer uns negócios que se... Se, mano Vai escarcanhar comigo, velho Porque a série é hardcore mesmo É... Eu já falei isso 300 vezes Porque, mano, ninguém sabe o... O... Tipo assim, porque, pô Beleza Ah, João, eu sei Eu não peguei nenhuma Game Pass Não peguei nada e tal Mas eu não tô usando nem código família E eu também É... Não tô usando o Logia Porque, pô, mano Lá no level baixo Logia, tipo assim Você pega Deixa o bicho te batendo Ó, você dá um hit Tipo assim Você não morre, tá ligado? Você não precisa ficar, tipo Se esquivando Você não precisa ficar correndo E no começo você é muito fraco Você não tem vida Você não tem nada Então, tipo É muito difícil E eu acredito que essa dificuldade Vai me ajudar muito A melhorar também A minha questão de gameplay Eu vou talvez acertar mais skills Eu vou saber dar mais, tipo assim Dar mais dó de correr Mais do... Dos personagens Enfim Tem muita coisa ainda Que nem eu disse pra vocês Que eu tenho que melhorar Que eu tenho que fazer Mas enquanto o update não sai A gente vai, né Com a nossa série De vez em quando Eu vou entrar aqui Nessa continha Vou dar uma alpadinha ali Vou dar uma alpadinha aqui Pegar um fragmentozinho Vou ver se eu consigo pegar a espada Inclusive, se você tem no servidor E quiser entrar aqui Pra me ajudar Eu ainda estou em busca da espada Ainda posso fazer um vídeo Pegando a Triple True, né, mano Que é a última espada E mais importante Tem algumas outras Tem algumas coisinhas, né Alguns itens Que se eu fosse atrás, né Ainda tem o Bizento Que a gente teria que transformar em V2 Que são coisas que dão um certo trabalho, né Porque pra fazer o Bizento V2 A gente precisa esperar o Barba Branca Aparecer lá no mundo antigo E pra vocês terem noção Até hoje Eu não vi O Barba Branca Então, né Você já imagina Como que é o rolezinho E cara Eu estou ficando bravo Que essa porcaria Desse Smurky Não aparece, mano Nossa, mas eu vou dar um Vou dar um na cabeça dele Vou dar Vou dar Bicho safado Olha, não aparece por nada, mano E pior que eu já estou aqui Já faz um tempinho Eu acho que é uma hora Deve ser uma hora de spawn, né Para os bosses aparecer Enfim, família É isso, mano 17 horas tem vídeozão pra vocês Fiquem ligados aí no canal Mas é isso, família Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aqui de like Se inscreve no canal Se inscreve no canal